Salve a banda, salve os demônios e nada mais. Aqui quem vos fala é Manu. Uma ótima tarde a todos. Daqui a pouquinho eu abri os nossos estabelecimentos pra continuar mais uma batalha diária. É aquilo que eu ensino pra todos que... Aqueles que nos procuram, né? Aqueles que fazem parte do tempo. Que Exu é movimento. Mas se você ficar parado, nada vai acontecer. Então você também tem que se movimentar. Exu é movimento. Então estamos aqui mais um dia de batalha. Mais um dia de luta. E o templo a cada dia crescendo mais e mais. A cada dia evoluindo mais e mais em qualidade. Todos aqueles que fazem parte do nosso tempo de bimbanda. Cada um buscando e conquistando aquilo que almeja. Isso é o mais importante. Todos bem. Todos bem. Todos progredindo. Todos tendo seu progresso. Isso é o que nos alegra. Inclusive, vindo pra cá, me mandaram um print. Uma pessoa falando, mais uma vez, mais uma vez, falando mal de nós. Falando mal. Fez parte. A gente foi recebido muito bem. Tanto eu como a Mestra. A gente se disponibilizou a ajudar essa pessoa. Sabendo que ela já era uma pessoa problemática. Que já via de outros terreiros. E já tinha passado vários terreiros. Daqueles comércios de quimbanda. E chegou lá no nosso terreiro falando mal. Chamando o pessoal de carniça e tal. Mesmo assim, a gente aceitou e, sabe, procurou tentar ajudar. Tanto ele quanto a esposa. E o que a gente recebe é isso daí. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Então, essa pessoa, ou melhor dizendo, esse rato. Porque saiu como um rato. Entrou pela porta da frente, pediu uma ajuda. E saiu pela porta de trás como um rato. Escondido. Mas eu acredito que... Tá desesperado. Tá desesperado. Tá desesperado. O rato está desesperado. Desesperadinho. Mas eu disse. Eu disse. Eu disse que as coisas vinha começar a complicar. Mas essa pessoa veio falando que... Que a gente alimenta aqui. Será mesmo? Será mesmo que a gente alimenta aqui? Primeiramente a pessoa... A gente precisa, pelo menos, entender... Da etimologia... De que... Porque tudo que a gente vai falar, a gente precisa ter um entendimento. Bom, mas... Vamos lá. Desde o começo da nossa trajetória. Quando a gente... Quando a gente decidiu adentrar... Ao caminho de umbanda... Ao caminho de umbanda... Tanto as entidades... O meu exu... Que eu carrego... O meu exu... O meu exu... Que eu carrego em si... Para a minha esposa e tal... Nossas entidades... É... É... Sempre... A gente não tinha outorga para poder fazer... A gente não tinha outorga para poder fazer... Espírito... Perdido... Perdido... Mas... As pessoas podem vir aqui e comprovar... Por si só... Pessoas que... Que já... Que vieram no terreiro... Foram curadas... Né... É... Tiveram o caminho... Né... A gente não tem... É... Pessoas... É... Consulentes... É... Dizendo por aí... Que a gente pegou dinheiro... E não devolviu... E não fez o trabalho... Ou que bloqueou... Ou que foi charatão... Ou que foi de uma ouro... Ou qualquer coisa... Tudo tipo... Né... Pessoas que... Que trabalham... Que vendem bicho... Né... É... Se qualquer pessoa... Que perguntar e falar... Não... Como que é o... O templo de Kibã Sete Reinos... Né... Eles vão falar... Se a gente já pegou pincente... Já ficou devendo... Isso... É carátero... Isso é carátero... Né... Então por aí... Podemos ter um entendimento... Se cultuamos... É... Espíritos perdidos... Ou não... Se tem Exu... Ou assim... Falando nisso... É... Veio... Sacerdotes... Vários sacerdotes... Que eram no nosso templo... No nosso templo de Kibã Sete Reinos... Nesses tempos atrás... Veio o pessoal de... Lá de Santa Catarina... No toque passado... Veio um mestre aí... Muito reconhecido... Muito... Muito reconhecido... Né... É... E vários e vários sacerdotes... Inclusive até um senhor... Que... Tem até um vídeo dele aqui no canal... Com mais de 40 anos... Com mais de 40 anos... Só de religião... Né... Então... É muito difícil... Né... Mas eu entendo... Eu entendo que... Você... Meu caro... Está desesperado... Está desesperado... Está desesperado... Está desesperado... Mas eu disse... Eu disse... E olha que... Eu ainda nem comecei a brincar... Nem comecei a brincar... Eu também não gosto... Também de... Como as pessoas dizem... De ficar... Ameaçando... Não... Eu não gosto disso... Eu não gosto de ficar ameaçando... Mas uma coisa eu falo... Cara... Uma coisa eu falo... O desespero começou a bater... Agora na sua porta... Está sem caminho... Está sem caminho... Engraçado... Você disse que... A gente cultua... Aqui em Luka... Que você cultua... Os deuses... As entidades... Verdadeiras... E o bichinho... Está sem caminho... Está tudo trancado... Tudo trancadinho... Interessante... Muito interessante... Enquanto isso... Caminhamos... Progredindo... Caminhamos... Crescendo... A cada dia... É... Meu caro... Não brinque... Confeitiçaria... Não brinque... Confeitiçaria... Não brinque... Não brinque... Confeitiçaria... Confeitiçaria de verdade... Porque se eu falar que eu vou te engolir... Eu vou te engolir... Custe o que custar... Eu vou te engolir... Eu tenho esse sério problema... Igual um... Um trem desgovernado... Quando eu começo... Eu não paro... Eu não paro... Quando eu começo... Eu não paro... E se eu falar que eu vou te engolir... Eu vou te engolir... Custe o que custar... É simples... É simples assim... Como eu disse... As pessoas não são obrigadas... A ficar onde elas não querem... Terreiro... Sabe... Se a pessoa não se sentiu bem naquele terreiro... Se ela tem problema com seus irmãos... Que faz parte daquela corrente... E tal... É simples... É somente... É... Como... Até nossas entidades que você disse que... Sempre uma... Né... Sempre nos ensinou... Ensinaram assim... A ter respeito... A ter respeito ao lugar que você foi acolhido... Então... É pedir... Pedir com educação... Eu estou saindo... Peço a benção... Vou sair pela porta da frente... E vou trilhar o meu carro... Eu passei pelo dinheiro de Umbanda... Até hoje... Se eu quiser ir lá... Né... Conversar com a madrinha... Tomar um café... Um pouco... Porque a porta sempre vai estar aberta... O meu antigo... Sem ser o atual... Sem ser o... O meu atual mestre de Umbanda... Porque... O meu atual feitor... Se chama... Rodrigão dos Sete... Carlos Rodrigo Pereira Chaves... Agora... O meu antigo mestre... Eu... Eu pedi... A benção... Eu pedi a benção pra sair... Eu pedi a benção pra sair... E jamais fiquei aqui de tititi... Em rede social... Ou qualquer um que vem até mim... E comece a perguntar da minha história... Eu não fico falando mal... Do prato que eu comi... Sendo que eu tive problemas pessoais... Eu tive problemas pessoais... Mas resolvi como homem... Engraçado... Você falou que... Não fica no rabo... No... Qualquer... Debaixo da saia... Da... Da mulher... Mas... Você não fica realmente... No... Embaixo da saia da mulher... Você vive debaixo da saia da mulher... Né... É sustentado pela mulher... Ou será que... Você paga... Ou melhor dizendo... Você já saiu do... Do abel... Pra quem... Enche a boca... Pra falar que tem uma medinuidade... Fantástica... Inclusive... Né... Essa medinuidade... É tão fantástica... E... E é engraçado que... Quando fez as coisas aqui no terreiro... Junto com os outros irmãos ali... O enxuveio... O enxuveio disse que tava tudo maravilhoso... Tava tudo correto... Tudo certo... E depois que desincorporou... E ainda ficou lá... Abraçando lá... Minha esposa lá... Mestra... Chorando... Né... Que estava emocionado... Né... Dizia pra todo mundo... Né... Tem até... Áudios aí... Print... Né... Como fazia parte ali... Dizendo pra todos... Não... Não sei... Não de vocês... Mas aqui é vivo... Não sei o que... Só um... Pobre coitado... Só um pobre coitado... Mas fique em paz... Fique em paz... Se tá desesperado... Desespero... Tende a aumentar... Tende a aumentar... Eu não fico... Mandando direitinha... Ameaça... Não... Aqui é feiticeiro... Eu sou feiticeiro... Eu sou feiticeiro... Eu sou feiticeiro... Eu não fico fazendo ameacinha... Ou falando... Igual outros falam... Eu faço... Eu faço... Seja pra levantar... Ou seja pra derrubar... É assim... E eu não escondo... Não uso máscaras... Pra esconder quem eu sou... Eu sou isso... E é assim... É que embanda... É feitiçaria... Se não aguenta... Bebe leite... Porque... A partir do momento que... Você mexe no respiro... Então tem que aguentar... Então tem que aguentar... É como eu disse... Vamos caminhar... Vamos ver quantas milhas... Vamos caminhar... Vamos ver... Veremos... É como eu falo... O tempo... O tempo é rei... E o tempo mostra... Quem é e quem não é... Aqui, meu caro... Existe tradição... Quem manda uma lei... Não nasceu ontem... Quem manda uma lei... Tem história... Tem trajetória... E eu sou muito bem fundamentado... Muito bem fundamentado... E tome cuidado... Porque até o momento... Eu não abri a boca... Para dizer que vou te morrer... E eu também não coloquei a minha mão ainda... Ainda não coloquei a minha mão... Não coloquei... E mesmo assim... Você já está peidando na farofa... Vamos... Vamos caminhar e vamos ver... Vamos ver... É isso daí... Você queria um recado... Então o recado está dado... Salve a Kimbanda... Salve a lei de Kimbanda... O demônio que tiver as unhas... As garras maiores... Então que suba as paredes... E vamos ver... Vamos ver... Vamos ver a colheita... Sempre lembrando que... Que Exu... É justo... Exu é justo... Exu está ali... Exu está lá... Exu está em todo lugar... É isso daí meus irmãos... Força... Progresso... Para nós... E derrota... Para os nossos desafetos... Que os vermes sofram... Sofram... E estejam esmagados... Que é isso que verme merece... Sem pena e sem dor... I que vamos lá... Rápido... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... ? Não... E aí...